O volume de trabalho, gente, perguntando, você acha que todo mundo deixa pra essa fase? Sei que já tá há muito tempo nisso, ou o pessoal tá melhorando? Fica tudo pra cima da hora, ou já começou a melhorar? É Brasil, né, gente? Brasil é tudo em cima da hora. Não, mas tem uma coisa que é o seguinte, se eu sou desprezada alguns meses no ano, pelo menos dois meses do ano, eu sou a última bolacha do pacote. Então, pelo menos dois meses do ano, eu sinto prestígio, porque as pessoas procuram, mas também quase morro de trabalhar, né? Mas, assim, todo mundo deixa pra última hora. Aquela pessoa que faz o cálculo todo mês, pagou a DARF certinha, na hora que chega o momento da declaração, ela tá muito tranquila, porque ela já tirou as dúvidas. Agora, quem não fez isso, na hora que chega o momento da declaração, aí vira aquela angústia. Tem muita gente que não faz nada ainda, absolutamente nada, até o dia da declaração? Tipo, nem emitir uma DARF de ações, coisas simples assim, ainda tem isso? Ainda tem, e eu posso te dizer que eu comecei o trabalho na internet tem quatro anos. A gente se conhece, tem uns três, né, Pitty? Por aí, por aí. Foi bem no início ali, três a quatro. E aí eu viralizei uma frase que é um real na bolsa tem que entregar a declaração. Não porque eu tirei isso do meu sovaco, desculpa, mas do meu sovaco. Tirei isso lá da legislação mesmo que fala, ó, movimentou na bolsa de valores, é obrigado a entregar a declaração. E eu percebia que tinha exatamente muito perfil de pessoas assim, que não faziam nada. Inclusive, chegava na época da declaração e falava, não, não é comigo. Não é comigo, eu tenho uma renda menor do que a renda anual, eu invisto pouco, só tive prejuízo. Então, meu trabalho de base lá no início foi conscientizar os investidores de que esse um real é importante, através de quê? Através de depoimento de pessoas que se lascaram. Então, se você vai ali no meu Instagram... O que que seriam que se lascaram? Ah, boa. Eu dei um chaveirinho aí pra vocês, né, gente? Do leão. Mostra o chaveirinho aí, ó, pra se proteger, ó, se proteger do leão. Ela deixa todo mundo com medo e aí depois ela te tira da malha fina. Ela é assim. Ela cria um problema que você não tem, aí depois ela resolve e te cobra. A gente tem, né? Excelente, quero ser sócio dela. O ponto é o seguinte, o que que funciona no Brasil, assim, uma das leis que mais funciona a punição é... Se o caboclo não paga a pensão, ele vai preso. Não é eficiente? Então, pro investidor de bolsa, se ele não entrega a declaração, o CPF dele vai preso, não o caboclo. Mas o CPF dele vai ficar ali na situação pendente de regularização e a gente precisa do CPF pra fazer praticamente tudo. O que que isso me impede de fazer? Boa. Pegar empréstimo que você gosta. Gosto, gosto. Isso, financiamento de carro que você gosta também. Eu financiei o motos, eu financei cinco CGs. O Pit tá com um Porsche aqui, que só ele tem no Brasil, na garagem. Que cor? É um amarelo... Não demorou pra responder, porque eu queria saber se era verdade. Se ele respondesse... Não, é um vermelho corrimento. Não. Magia, velho. Senhor Jesus. Corta, corta essa parte, velho. Puta que pariu, velho. Desculpa. É um tosco esse amigo meu, pelo amor de Deus, vamos lá. Não, Diego, o que pode acontecer caso o meu CPF seja suspenso? Vamos lá. O que acontece, pelo que você tá falando? Não, mas acontece e muito. Ano passado, a declaração, o prazo de entrega, ele foi adiado pra maio, né? Até o final de maio, por conta de pandemia. Esse ano, inclusive, eu acho que não vai adiar. Mas ano passado foi. No final de junho, antes de virar julho, já começou a chuva de CPF bloqueado. Como que eu sei? Porque a pessoa quando tá lascada, aonde que ela vai? No meu Instagram, no meu direito. Pelo amor de Deus, meu CPF foi bloqueado, né? Então, o que eu faço agora? Eu fui transferir dinheiro da conta, não consegui. Fui tentar operar na corretora, não consegui. Tava com financiamento do apartamento que eu custei pra escolher, não foi aprovado. Financiamento de carro. Funcionário público não recebe salário. Renovação de passaporte, que agora que a pandemia acabou, a galera tá comendo atrás. Então, assim, tudo que você precisa do CPF vai, aos poucos, sendo ali travado, quando o seu CPF é bloqueado. Que loucura, hein, Pitch? Que loucura, hein, Pitch? Eu achei que era mais de boa. Achei que ela metiu louco pra vender o quê? Contabilidade pra rapaziada. Porque ninguém gosta de fazer contabilidade. Ninguém gosta. Você faz o seu ou você paga um contador? Não, eu tenho um contador. Mais de 10 anos já. Eu também, eu também. Eu tenho uma contadora. Foi evoluindo, Pitch. Ela se chama contadora da bolsa. Sim, o meu foi evoluindo, assim, tipo, a minha contadora fazia o fechamento, né, um pouco mais complexo o imposto. Já invisto há um tempo, tenho vários investimentos, imóveis. Então, foi ficando mais complexo. Ela veio fazendo o meu imposto. Aí eu emitia dafa, fazia uma coisa, 6015, dafzinha, apurava uma coisa. Explica o que é 6015, é um código. O código. É quando vem aquele golpe no WhatsApp, que o cara fala assim, ei, tô precisando, que ele quer clonar seu WhatsApp, ele perguntar qual que é o código. Se você for investidor de bolsa, você taca 6015, entendeu? Que aí ele não vai mentir. Não, quem não sabe o que é 6015, quem não sabe o que é 6015, tá com problema em vez de na bolsa. É, vamos lá. Tá com problema. 6015 é o código que você tem que colocar lá na DAF, que é o documento de arrecadação da Receita Federal, né, que você utiliza pra recolher o IR só quando tem lucro. Importante falar isso. Quando você vende com lucro. Exatamente. E já abateu os prejuízos anteriores, né? Então, é quando você realmente está no game. Eu falo que a DAF, ela é um atestado de vitória mesmo. Se você chegou nela, porque você já abateu todos os prejuízos. Se você chegou até aí, né, significa que... Você passou no checkpoint. No checkpoint, é, você não ficou pelo caminho, né, Pete? Falando em checkpoint, qual a diferença entre entregar, declarar e pagar imposto de renda? Porque as pessoas, elas se confundem, né? As pessoas, a hora que você fala assim, você investiu um real em bolsa, você tem que entregar a sua declaração. O cara fala, mano, eu tô devendo pra alguém. Calma, meu pequeno gafanhoto. Com vocês, contadora da bolsa. Então, gente, olha só, quem tá ouvindo, visualiza aí comigo. A gente tem uns três tripés aqui, né? Três, quatro. Bom, é isso. É o tripé do investidor. Tripé da tributação do investidor. Então, na hora que você começa na bolsa, você tem ali a obrigação de entregar a declaração anual e isso desemboca em três pés. Ou seja, um tripé. O que que é isso? Calcular todo mês. Tem que calcular. Só comprei? Ok. Atualiza a carteira, porque na hora que você for vender, você precisa saber o custo de aquisição pra calcular o lucro. Não, não vou vender. Ok. Em bens e direitos na declaração, você precisa da carteira atualizada. Vendeu? Vai calcular se teve lucro, se teve prejuízo. Então, assim, movimentou? Tem que calcular todo mês. Pagar DARF todo mês, se tiver. Não sei se é coincidência ou dedo aqui, né? Mas é pagar DARF todo mês, se tiver, né? Do tripé do investidor. Se tiver. E é todo mês. E entregar a declaração anual uma vez por ano, informando o resultado dos cálculos e a DARF já paga. Então, o momento da declaração não é um momento de desembolso. É um momento de só prestar contas. Eu tenho isso aqui. Exato. Porque a véia da Receita, eu falo que a Receita Federal é uma véia, né? Ela é idosa. Eu imagino ela assim. Chata. Eu quero dinheiro. É aquelas véias do banco que te xingam e você fala, por que você tá me xingando? Ela fala, porque você tá aqui. Aí você fala, mas o que eu tô te devendo? Ela fala, você que calcule e me pague. Mas você esqueceu de uma parte. Essa velha é mais... O olho dela tá ali no seu bolso assim, deixa eu ver se tem um dinheirinho ali, ó. É que a MEC não distribui nada em vida, que quer recolher o máximo que ela quer. Ela não é desonesta, tá? Pra parte de bolsa ali, a arrecadação. Não tô falando a aplicação do dinheiro, tá, gente? A arrecadação ali, ela é toda feita conforme a lei ali. Inclusive, restituição, restitui, demora cinco anos, mas restitui, enfim. Mas ela fica ali de olho. Aonde que ela pode arrecadar? E aí, na hora que ela vê um CPF numa nota de corretagem, e a véia me caduca, assim, ela só é avarenta, né? Ela fala assim, tá rica, hein? Ah, vou ficar de olho naquele cara ali. Eu adorei a sua voz. Então, quando eu ficar influencer e velha, assim, porque eu já tô, né? Quarenta e dois. Na hora que eu tiver um cinquenta e dois, cinquenta e dois, eu vou continuar aí. Eu acho que eu vou ficar explicando tributação, assim, pra todo mundo aqui. Mano, ela não é cem por cento da cabeça. Mas eu acho que passou a ideia do que que é a véia da receita. A véia da receita. Ela acha que todos nós que temos CPF em nota de corretagem somos ricos milionários. Desses CPFs que você falou que podem até ser cancelados por erros e tudo, né? Existe alguma coisa comum entre eles, tipo, ah, o cara que não declarou nada, ou aquela pessoa que não pagou DARF, ou aquela pessoa que esqueceu o imóvel, ou quem errou o endereço. Existiria, assim, uma lista de três errinhos que você fala, gente, esses vocês não podem cometer? Tem. O primeiro é ficar correndo atrás do rabo e não entregar a declaração e ficar esperando o CPF ser bloqueado. Abre a cabeça, já entende isso logo, tá com dúvida? Faz meio cagado, mas faz. Entrega. Tá. Entrega. O resto é pra sua conta. Entrega. Tem que entregar. Ah, o CPF tá ali, a Receita está esperando a declaração. Outro ponto, lucro isento. Naquele mês que o total de vendas foi inferior a 20 mil, só o lucro de ações de ouro é isento. A gente vai até depois falar isso, mas continua. Isso, depois a gente detalha. Mas esse lucro isento, muita gente coloca ele no menu errado. O menu certo é rendimentos, isentos e não tributáveis. E a galera coloca no menu renda variável. E lá tudo é tributado. E aí depois chega uma DARF. E eu acho que um outro erro, e esse aí é de lascar, porque a pessoa, ela calculou todo mês, ela tá fazendo o tripé do investidor ali, assim, certinho, tá seguindo os meus conteúdos, tá tirando dúvidas no meu direct, tá fazendo tudo certo, tá sentindo, tá olhando todas as análises ali do pitch, tá seguindo o seu canal, tá fazendo isso tudo certo, tá lá um Caxias. E aí na hora que chega na declaração, ele já pagou todas as DARFs, na última linha de cada mês do menu renda variável, ou então seja, 12 meses, a última linha é imposto pago. E é uma linha que você tem que digitar. Ou você já pagou essa DARF? Talvez você tenha acesso ao ICA, que já viu que a Receita recebeu. Ah, por que, cara, d'água você tem que lá inserir aquele valor de novo? Você falou igual o Mezenga, só desgraçado. E assim, a Receita muito bem poderia importar esse dado, porque ela tem essa informação, mas como ela não se importa, ela não importa. Ela só quer você errando, né? É isso. É uma desgraçada. Ela tá ali, assim, deixa eu ver o que eu posso dificultar. Entendeu? Não que ela vá te passar a perna, ela joga a casca de banana. E você que atravessa a rua para escorregar naquela casca de banana. Ah, prejuízo de ano anterior acumulado. Se importa a declaração do ano anterior, vem um monte de dado. O prejuízo acumulado não vem por o que será. Ela não quer que você saiba que você pode abater, aí você paga menos imposto. Ela é uma danadona, essa véia dos infernos.